Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de nosso canal, e no vídeo de hoje. Você vai conhecer as 10 personalidades da história antiga mortas entre os anos de 47 a 50 d.C. Antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e não esqueça de assinar o sininho das notificações para receber todos os vídeos que for postado em nosso canal. E agora, vamos para o vídeo. Décimo Valério Asiático, morto em 47 d.C. Seu nascimento foi no ano 5 a.C. e sua morte se deu em 47 d.C. Décimo Valério Asiático, foi um proeminente senador romano da gente Valéria nomeado consul sufecto em 35 com Aulo Gabinio II e eleito consul em 46 com Marco Júnior Silano. De origem provincial, Asiático foi o primeiro romano da Galha a ser admitido no Senado Romano e também o primeiro a chegar ao consulado. Caio Salustio Crispo Pacieno, morto em 47 d.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas sua morte se deu em 47 d.C. Caio Salustio Pacieno Crispo, foi um proeminente senador romano da gente Salustia nomeado consul sufecto em 27 com Públio Cornélio Lentulo e eleito consul ordinário em 44 a.C. com Tito Estacílio Tauro. Era herdeiro do famoso historiador Salustio padrasto do futuro imperador Nero. Marco Licínio Crasso Frugio, consul em 27 d.C., morto em 47 d.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas sua morte se deu em 47 d.C. Marco Licínio Crasso Frugio, foi um político romano da gente Licínio eleito consul em 27 d.C. com Lúcio Calpurnio Pisão. Era filho de Marco Licínio Crasso, consul em 14 a.C., com uma esposa de nome desconhecido. Cornélio Lupo, morto em 47 d.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas sua morte se deu em 47 d.C. Cornélio Lupo, foi um senador romano da gente Cornélia nomeado consul sufecto em 42 com Aulo Cecina Largo. Antes disto já havia sido pro consul de Creta e Sirenaica durante o reinado de Tibério. Seu prenome é desconhecido. Apesar de ser um amigo do imperador Cláudio, Lupo foi uma das vítimas do notório delator Públio Suílio Rufo em 47, cuja acusação levou à sua execução. Apião, morto em 48 d.C. Seu nascimento foi no ano 20 a.C. em Oásis de Siuá, deserto da Líbia, Líbia, e sua morte se deu em 48 d.C. aos 67 anos em Roma, Itália. Apião, foi um gramático, sofista e estudioso de homero greco-egípcio. Nasceu no Oásis de Siuá, no Egito e viveu na primeira metade do século I. Estudou em Alexandria e dirigiu uma delegação enviada a Calígula em 38 pelos alexandrinos para se queixar dos judeus e dos privilégios que lhes concederam em Alexandria. As suas acusações foram respondidas por Flávio Joséfo na obra contra a peão. Assentou-se em Roma e ensinou retórica até o reinado de Cláudio. Messalina, morto em 48 d.C. Seu nascimento foi em 25 de janeiro de 17 ou 20 d.C. em Roma e sua morte se deu em 48 d.C. aos 28 ou 31 anos. Também em Roma. Valéria Messalina, também conhecida somente como Messalina, foi uma imperatriz com sorte romana, terceira esposa do imperador Cláudio. Ela era também prima pelo lado do pai de Nero, prima de segundo grau de Calígula e sobrinha bisneta de Augusto. Messalina era poderosa e influente, com uma reputação de ser promíscua, alega-se que ela teria conspirado contra o marido e foi executada quando o plano foi descoberto. E esta reputação, que pode ser derivada de um viés político contra ela, acabou perpetuada na arte e na literatura até os tempos modernos. Lolia Paulina, morto em 49 d.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas sua morte se deu em 48 d.C. Lolia Paulina, foi uma imperatriz com sorte romana, terceira esposa do imperador Calígula, por um breve período de seis meses em 38 d.C. Carataco, morto em 50 d.C. Seu nascimento foi no ano 10 d.C. provavelmente em território catuvelono, e sua morte se deu em 50 d.C. aos 40 anos, em Roma. Carataco ou Caratacos, foi um chefe tribal britano do século I dos catuvelonos e que liderou a resistência à conquista romana da Britânia. Escribunil Largo, morto em 50 d.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas sua morte se deu em 50 d.C. Escribunil Largo, foi o médico da corte do imperador romano Cláudio. Por volta de 47 d.C., a pedido de Caio Júlio Calisto, o liberto do imperador, ele elaborou uma lista de 271 prescrições, com posiciones, a maioria de sua autoria, embora reconhecesse sua dívida com seus tutores, amigos escritos, de eminentes médicos. Certos remédios tradicionais também estão incluídos. A obra não tem pretensões de estilo e contém muitos coloquialismos. A maior parte foi transferida sem reconhecimento para a obra de Marcelo Empílico, 410 d.C., de medicamentis impirecis, fisicis e rachanabilibus, que é de grande valia para a correção do texto de Largoz. Filon de Alexandria, morto em 50 d.C. Seu nascimento foi no ano de 15 d.C., em Alexandria e sua morte se deu em 50 d.C., em Alexandria. Filon de Alexandria, foi um filósofo judéo-helenista que viveu durante o período do helenismo. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, mas principalmente aprendido um pouco mais sobre essas personalidades do mundo antigo. Até logo e espero te encontrar em nosso próximo vídeo. Inscreva-se no canal.